Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Letícia Flores, analista de laboratório da Embrapa Vivinho, em Bento Gonçalves, que fica na Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul. Nessa época de quarentena, por conta do coronavírus, nós da Embrapa estamos organizando e apresentando a alunos de diversas séries, vários vídeos com ideias bem legais para vocês fazerem na segurança da sua própria casa. Nós recomendamos também que alunos menores façam essas experiências com a ajuda de algum adulto, certo? E o que nós vamos apresentar aqui, neste vídeo, é como você pode fazer tintas caseiras a partir de uvas, cascas de uvas que você jogaria fora. Então, aquelas cascas de uvas que você come a baga e desprezaria a casca, você pode usar para fazer uma tinta caseira. E você fazer a sua própria obra de arte, ou mesmo oferecer para uma criança, para a criançada ir brincar com as tintas de uma forma segura e, o mais bacana, de uma forma sustentável. Bom, e depois você vai ver que, se você aprendendo essa maneira de fazer tinta, você pode fazer também com outros vegetais e fazer outras cores de tintas bem legais na sua casa. Você vai ver que essa ideia é bem bacana e você pode fazer de uma forma muito simples com tudo que você tem na sua cozinha. Certo, pessoal? Vamos lá? As uvas podem ser classificadas, quanto a sua cor, em brancas ou tintas. O que difere uma uva da outra é que as uvas tintas, elas apresentam compostos ou produtos que são as antocianas. É o produto corante da uva. Ela está presente principalmente na casca dessas uvas. E as antocianas, então, elas podem estar presentes em maior ou menor quantidade. Então, nós podemos observar, inclusive, que algumas uvas são mais tintas, mais fortes, com a coloração mais intensa e outras um pouco menos. E ao contrário da branca, que não tem esses compostos. Bom, mas aqui eu trouxe, então, para fazermos a nossa tinta, uma variedade que não é muito intensa a sua coloração. Existem algumas bem mais intensas, quase, quase preto. Mas vocês devem estar se perguntando por que foi trazida aqui uma uva que não é com a coloração tão intensa. Bom, acontece que estamos no mês de maio e aqui no Rio Grande do Sul a colheita ocorre mais ou menos entre os meses de janeiro e março. Então, nós não temos muita disponibilidade de uvas aqui na região nessa época do ano. Essa uva, então, é proveniente de outra região do país. Mas, para fins do nosso experimento, do que nós vamos apresentar aqui, para extrair o corante, as antocianas, para fazer as tintas, ela será perfeita. Podemos usar esse tipo de uva aqui. Bom, e tem outra questão muito interessante, que essa matéria corante que está presente nas cascas das uvas, que se chama antocianas, um nome complicado, mas, enfim, não precisamos nos deter neste detalhe, mas, para saber que existe essa matéria corante, ela faz parte de um grupo de compostos que está presente na uva, que apresenta benefícios à saúde. Vocês já devem ter ouvido falar que a uva, que o suco de uva traz muitos benefícios à saúde. E é verdade, pois eles previnem várias doenças, como doenças cardiovasculares, doenças neurológicas, enfim. Então, vamos lá, mãos na massa, ou melhor, mãos na uva. Bom, então, com o cacho em mãos, você pega um cacho grande, mais ou menos umas 20, 50 vagas, você desprende a vaga. Se for daquelas uvas que você come a polpa, melhor ainda, porque você colocaria a casca fora. Então, nesse caso, a uva que eu consegui é dessa uva que você comeria o grão inteiro. Então, se você quiser fazer com esse tipo de uva, você vai ter que tirar a casca manualmente, usando uma faca. Então, você vai ter essas cascas com essa pelezinha, que é onde está o corante da uva. Você vai ver que aqui dentro, ela praticamente não tem o corante. Então, você tem que usar apenas as cascas. Então, dá mais ou menos essa quantidade de cascas, aqui é um copinho de pinga, né? Dá mais ou menos essa quantidade, que você vai utilizar para fazer a sua tinta. Claro, se você gostar, você pode fazer uma quantidade maior. Mas tem que ser no mínimo isso aqui, para você conseguir bater no liquidificador, que é a próxima etapa. Então, você coloca no liquidificador, aqui eu já liquidifiquei, eu coloquei 30 cascas de uva. Essa uva é bem grande. Então, eu coloquei 30 cascas e só um pouquinho de água para poder me ajudar a triturar as cascas. Então, agora eu vou mostrar como que fica esse líquido com as cascas trituradas. Já fica uma coloração, mesmo que essa uva não seja tão intensa a coloração, você vai ver como ficou intensa a cor desse líquido. Aqui nós temos, então, as cascas bem trituradas. Mesmo que fiquem algumas partezinhas, não tem problema, porque agora a gente vai coar isso aqui. Então, eu vou mostrar como a gente faz. Mas você pode usar uma escumadeira, que tem na cozinha, porque a gente não quer uma malha muito fina. A gente quer que passem algumas partes desse sólido para a parte de baixo. Então, você filtra. E aqui em cima a gente vai obter uma matéria, né? Ela está bem, tem ainda uns gruminhos, mas pode ser assim, certo? Bom, e a partir daqui nós começamos a obter os pigmentos. Então, você vai ver que essa cor é o que nós obtivemos. Eu vou passar para esse copinho para verificar melhor. É uma cor bem intensa. Nós podemos utilizar esse líquido, assim como ele está, de uma forma mais simples. Aqui eu tenho um papel, né? Então, ele está diluído em água. Vou fazer a letra A. Essa tinta não é tóxica, né? Criança pode brincar, pintar com o dedo, enfim. Ela escorre, né? Mas nós temos como controlar esse problema de algumas outras formas que eu vou mostrar na sequência. Tudo depende de como você quer trabalhar, certo? Bom, então o que nós obtivemos aqui, nós podemos também filtrar num coador de café com filtro. E nós vamos obter aqui na parte de cima um material mais concentrado. Então, eu vou filtrar aqui e depois eu mostro para vocês como fica. Essa parte, ela é um pouquinho mais demorada. Então, você não precisa ficar aqui mexendo, fazendo nada. Você pode simplesmente deixar, né? Ele vai coar e nós vamos usar a parte de cima do pigmento. Bom, agora, depois de um tempo que nós pintamos com a tinta à base de água, nós verificamos que essa cor, ela foi alterada, né? Da cor original da casca da uva para uma coloração mais azulada. Isso é em função da instabilidade do pH, né? Mas o que é pH? Eu já vou explicar mais adiante o que é pH, né? E nós podemos ver o quê? Se nós adicionarmos um pouquinho de limão, nós vamos estabilizar, nós vamos acidificar, né? Todos sabemos que o limão é ácido. Então, nós vamos acidificar e deixar essa tinta por mais tempo da coloração original. Então, aqui eu vou colocar limão. Vejam como ela já fica no papel, mais da coloração original da uva mesmo, né? Então, na próxima etapa, nós vamos dar continuidade com o que nós temos aqui na parte de cima do filtro, que a gente tem um produto mais concentrado, né? O que nós temos aqui? Depois de deixar bastante tempo, nós temos um material assim, né? Um corante mais intenso, que a gente pode fazer um outro tipo de tinta, que seria uma tinta, por exemplo, à base de cola. Então, eu vou mostrar pra vocês como seria essa tinta à base de cola. É bem simples. Você simplesmente vai colocar a cola, a quantidade que você quiser pra fazer. E agora, você vai colocar o seu pigmento até obter a coloração que você quiser. Claro, quanto mais pigmento você colocar, mais colorida vai ficar essa cola. E da mesma maneira, é interessante colocar umas gotinhas de limão pra manter a estabilidade da cor, se eu quiser a cor violenta. Se eu quiser a coloração mais azulada, eu posso deixar sem o limão. Então, aqui nós obtivemos essa coloração aqui. Claro que com uma uva mais escura, essa coloração vai ser mais intensa. Ou se eu colocar uma quantidade maior no meu pigmento também, a coloração vai ficar mais intensa. Agora, eu vou pintar no papel, pra vocês verem como fica. Com cola também é interessante. Vou escrever um C de cola. Depois eu completo aqui pra vocês verem como fica. E assim nós vamos tendo várias maneiras de fazer tinta. E agora, eu vou mostrar pra vocês como obter direto a coloração mais azulada. Então, nós podemos colocar o bicarbonato de sódio, que seria um agente, um produto que alcaliniza, deixa o meio mais alcalino. Muita gente usa em casa, ou na culinária, ou mesmo pra limpeza. Então, coloca um pouquinho de bicarbonato de sódio. E nós vamos ver o que acontece. Vou mexer com a colher. E nós vemos que a coloração muda pra uma coloração mais azulada, chegando a quase preto. Então, isso que acontece com as mudanças de pH. Certo? Então, a partir da mesma casca de uva, a gente pode obter colorações diferentes de tintas. Bom, eu falei que eu ia explicar um pouquinho sobre pH. Eu prometo que eu vou tentar falar de uma forma bem simples, apenas pra vocês conseguirem entender a mudança de coloração que aconteceu aqui. O que é pH? pH, então, representa a concentração de hidrogênio que nós temos em uma solução, em um meio. E ela varia numa faixa de 0 a 14, e o centro é o 7, correto? Então, o 0 é a parte... Do 0 ao 7, nós temos a parte ácida. Do 7 ao 14, a parte básica ou alcalina. Então, mais ou menos dividindo essa mesa, né? Como se aqui fosse o 0, aqui o 7, aqui o 14. Nós teríamos o quê? Aqui o 0, algo extremamente ácido, né? Imaginem que o limão é ácido. Nós temos alguns produtos mais ácidos que o limão. Então, quando eu adicionei o limão, ele ficou nessa coloração violeta, que é a mesma coloração da casca da uva. Por quê? Porque a casca da uva, ela tá num meio mais ácido. As uvas, naturalmente, elas estão em meio ácido. Mas, claro, quando a gente tira do seu meio natural, ela pode desestabilizar e mudar a sua coloração. Aqui seria o 7, que é o meio neutro. E, pra cá, o 14, que é o alcalino ou básico. E quando eu adicionei o bicarbonato de sódio, o bicarbonato de sódio é um agente alcalinizante, né? Nós verificamos o quê? Que mudou essa coloração. Aqui ele tem tons azulados, ele chega a ser quase preto, né? Por causa desse material corante. Esse material corante, que são as antocianas, elas mudam de coloração em função do pH. Então, parece que é mágica, mas, na verdade, existe toda uma explicação química por trás disso, certo? Bom, então, aqui nesse vídeo, nós mostramos como obter tintas a partir de uva, né? Usando água, que nós obtivemos aqui uma coloração azulada, quase preto. Utilizando água também com o limão. Então, nós conseguimos um tom arrocheado, violeta, né? Mantendo mais a coloração original da uva. E também a base de cola com limão. Então, a vantagem da cola é que ela fica mais espessa, ela vai durar por mais tempo também, né? Do que em água. E essas tintas, né? Elas podem ser usadas, inclusive, por crianças. Fazer a tinta com uva à base de água. E cola. De couve, cenoura e tomate. E agora, nós vamos dar para a criançada brincar. Você pode fazer a sua própria pintura. Ou deixar a garotada se divertir. Então, aprenderam a fazer a tinta de casca de uva à base de água e à base de cola? Gostaram do vídeo? Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!